deixa eu te fazer uma outra eu tô fazendo um monte de perguntas, mas é isso mesmo que aqui a gente tenta eu tento me transportar o bola também, a gente tenta se transportar no cara que tá do outro lado nós estamos do outro lado eu tô muito feliz assim, por você tá nessa posição, sabe de verdade, eu te conheço há um bom tempo sei do seu trabalho, a gente sempre trocou ideia, mesmo quando você era deputado de porra, de melhorar de ajudar, eu vejo que você é um cara muito comprometido assim a tua habilidade, a tua como é que eu posso dizer, é um dom que o cara tem de querer resolver as coisas, isso é natural isso é uma coisa que você tem muito e você tá querendo resolver numa cidade que é punk, e vamos falar a verdade, quem tá disposto a assumir um compromisso como esse aqui, deve ter três bolas do saco você deve ter três bolas mas assim, é idealismo os caras ficam, pô, mas vamos falar a verdade era entre aspas, não tô falando que ser deputado é fácil eu trabalhava pra caramba como deputado e, pô eu gostei da atividade política mas era mais cômodo estar em Brasília continuar lá, fazendo a minha pauta legislativa, defendendo a segurança pública falando do problema dos outros eu que vim aqui assumi um baita de um desafio como esse mas chegou a ver de alguém que ama o que faz, eu amo estar aqui tentando resolver a segurança pública do estado de São Paulo eu tô feliz eu também, eu acho assim mas tem que ter culhão eu como cidadão sabendo do te conheço há algum tempo eu fico feliz porque eu sei o quanto você é um cara comprometido de verdade você é um policial de verdade não é um, sei lá um cara que deslumbrou um aventureiro não, porque as vezes o que acontece tem cara que tem patente alta e o cara faz muito tempo que o cara não tá na rua sabe assim o cara tá num outro patamar já perdeu a mão do negócio ele já olha de cima e tá lá ele tá com a caneta ele é meio do sargento favor é é gente boa, né gente boa você imita ele, né, carioca é verdade sabe quanto dia eu peguei um vagabundo mas dei dois tiros no meio da bunda do vagabundo e ele saiu pulando não, ele é maravilhoso mas o que eu tô falando de você, Derritte é eu acho que o policial deve estar um pouco mais tranquilo na ponta e tá trabalhando melhor por saber que o chefe dele né é um cara que tá determinado a fazer vou dar um comparativo pra você entender eu não vou citar nomes mas existem secretários de saúde em alguns estados né que o secretário de saúde ele é dono de andares de hospitais então assim e todo mundo sabe então assim como é que o médico lá na ponta vai olhar pro secretário de segurança que secretário de saúde que é milionário porque ele fala pô eu não quero ser médico eu quero ser rico e as vezes é vocação então não dá o exemplo o cara que tá na ponta lá tipo Derritte é um cara de rua o cara que sempre quando foi capitão ele não era capitão de cadeira ele ia lá pras missões ia pro fronte com os caras não, passou nos bombeiros passou em tudo não, mas eu tô dizendo é um cara que tá ocupando a cadeira passou por tudo o profissional que tá lá fala assim pô esse é do nosso time os caras tem uma expectativa a tropa aqui os policiais do soldado a coronel os caras tem uma expectativa muito grande e eles falam o seguinte se não for agora a nossa vez não vai ser nunca mais tem um alinhamento muito grande todo mundo tá assim ansioso pro anúncio de muitas melhorias entrou um Zé Mané agora entrou um cara que conhece não, e outra eu passei 4 anos falando dos problemas da segurança pública falava o que tinha que ser feito então eu entendo isso e a gente vai corresponder 100% se Deus quiser e a câmera tá tendo câmera nos policiais tem é um convênio que vem da gestão passada e aí o que vai resolver isso aí olha eu vou falar assim a gente falou muito sobre isso eu sempre fui um crítico das câmeras corporais agora é é uma política que já foi conversada inclusive com o governador o problema foi a maneira como ela foi implantada o ela abaixa faz porque eu tô mandando entendeu qual o objetivo obrigaram a usar o objetivo era fiscalização e controle 100% tem coisa útil que dá pra usar é só você transformar a funcionalidade dela que além de fiscalização e controle você pode empregar a câmera por uma afinidade operacional por exemplo por que não acoplar tecnologia pra fazer leitura de placa de veículo roubado num futuro quando a legislação permitir reconhecimento facial captura de procurado linkado com a base nacional de mandar de prisão então tem coisa boa que dá pra fazer com a câmera por que a câmera de radar botar nossa placa e não mostra o buraco pro prefeito sabe tem umas coisas assim sim buraco dá de pau a tecnologia das câmeras OCR que faz leitura de placa de veículo de moto roubada é uma coisa que dá pra ser implantada nós estamos vendo nos próximos convênios de ampliar de colocar por exemplo no policial da rodoviária do trânsito da ambiental policial da ambiental às vezes faz um é responsável por uma área gigante sim de patrulha o cara cai numa mata dentro aí de quilômetros a gente vai ter a real localização desse policial até pra proteção georreferenciamento então tem coisa boa que dá pra aproveitar estamos estudando também placa câmera não no peito do policial mas na própria viatura igual nos Estados Unidos exatamente igual vocês vão ver a característica da nova viatura o grafismo que é aquela anterior lá não bota medo não cara viatura de polícia sabe aquela questão daquele material de ferro na frente gradona o próprio highlight tem uns carrinhos muito menos chega duas elbas com três luz vermelha em cima assim não viatura de polícia é isso aí tem que chegar fazendo aquele é isso aquele rebusceteio que você vê de longe você fala caralho é a rota lá vem os caras fuderam vou falar a verdade lá vem os caras quando o cara vê a cinzona chegando perto dele se caga é então a gente tem que voltar a despertar e tem umas da civil também que você vê de longe você se caga sim também ela vem piscando trezentas luzes o grafismo aí chega três elbas duas paratinhas um celta da polícia o último governador o último governador ele aquele mapinha não não ele gourmetizou o carro você não sabe se de longe é um táxi é viatura da polícia ele gourmetizou demais você tem toda a razão você tem que fazer um negócio a gente vai mudar o grafismo vamos colocar os adesivos panter no carro por isso quando chega chega bonito isso causa o impacto tá com umas motos legais eu vi outro dia na rua os caras de Triumph os caras eu falei caralho o bicho o segundo batalho de choque agora com as BMW é os caras tão foda é só pegar do crime organizado e jogar pra cá sabe quanto que a gente reduziu nos meses de se não me engano janeiro e fevereiro comparativo quase cinquenta e oito por cento de redução de roubo de celular na Avenida Paulista a Avenida Paulista tava cidíssimo sabe como os caras estavam roubando lá ainda tem o roubo não tem como baixar pra zero já falei outra coisa nós estamos combatendo a ponta da linha os caras que estão enviando trezentos quatrocentos aparelhos celulares pra Nigéria saindo do aeroporto de Guarulhos então é a cadeia ilícita foi a operação da polícia civil isso mesmo mas o que os caras fazem de bicicleta passa e corre peraí vamos colocar moto aí minha sobrinha deu uma moscada tomada o jornalista da Record lembra que o cara tira na hora sabe outra coisa que a gente fez falei com o comandante lá do comandante-geral quando eu falei Cássio fala pro comandante da rota põe as barcas de rota pra ir lá uma vez passa de manhã uma de tarde só dá uma passadela meu irmão a hora que passa lá os caras olham aquela viatura e falam aqui eu não vou roubar nada hoje é isso que acontece é isso mesmo é uma estratégia simples sem muita filosofia reduzir os cinquenta oito por cento oito por cento